Foi aprovada a realocação de 93,2 milhões do Fundo de Defesa da Economia Cafieira, o Funcafé. Os recursos poderão ser usados pelos produtores mineiros que sofreram prejuízos com o clima nos últimos anos. A reunião entre os representantes do Conselho Deliberativo da Política do Café debateu recursos, juros e melhorias no fundo para atendimento aos produtores. A distribuição dos recursos do fundo foi feita considerando a demanda de outros bancos e cooperativas de crédito interessados. Foram alocados mais de R$ 39 milhões para a linha de financiamento para comercialização, R$ 40,3 milhões para a aquisição de café e R$ 13,9 milhões para a recuperação de cafezais danificados. Nesta safra, as aplicações do Funcafé são recordes, com R$ 4,4 bilhões já contratados, representando 87,3% do total de R$ 6 bilhões alocados no fundo. O Estado de Minas usou 70%, seguido pelo Espírito Santo, com 14%, e São Paulo e Paraná juntos, com 13%. O Estado de Minas usou 80%, com 18% de investimentos. O Estado de Minas usou 80% do total de R$ 5,4 bilhões. O Estado de Minas usou 80%, com 18% do total de R$ 3,4 bilhões. Obrigado.